Vai, vai, vai Vem, vem rebolando que nós bota com o carinho Vem na hora que eu tô te botando Vem na hora que eu tô te botando Vem na hora que eu tô te botando Eu foda, 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 eu foda Eu quero mais saber Aê, eu DJ QBU tá E moçando é não bebê Vem, vem rebolando que nós bota com o carinho Vem bem rebolando que nós bota com carinho De baguardo De ladinho De baguardo Joga por cedo então joga pirão Joga por cedo então joga pirão De baguardo Joga por cedo então joga pirão De baguardo Joga por cedo então joga pirão De baguardo 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 Aticula esse bundão Vai descendo o caboceto Articula esse bundão, vai descendo o cabo cedo Minha pica fica parada, você geme a noite inteira Articula esse bundão, vou socar Articula esse bundão, vai descendo o cabo cedo Vai descendo o cabo cedo Esse eu disse Neninho, o famoso piramidismo Esse eu disse Neninho É de Ecriveno, é isso mesmo É de Ecriveno, você desliga a putarinha